É que são suas saudades que eu te amo É que eu sinto a tua falta sempre que eu vou É que eu quero levar sempre que eu vou Toma um motivo e vai rebolar sua bandida Muito fingida, malandra sem calcinha Comer a ginga, vem pra sempre ser minha Vem ser meu número antes e vou com a sua amiga Então mexe, 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 deixa o crema rolar Então mexe, 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 bota o fone a firmar Então baixa, 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 mexe o crema a rolar Baixa, 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 bota o fone a firmar Minha pausa vem rebolar que eu tô ator a te ver a gingar É que a saudade bateu de ver o teu rap a balançar Bandida vem pro papai, malandra fica afirmando Ela quer um, dois, três, um, quatro ainda não é nada Ela quer quatro, cinco, seis Então assim vai balançar, serve, serve, serve para aí A mão esquece de ligar É que a saudade bateu toda hora, quero te ver É que o meu baseado dá-me fazer lembrar de ti É que são só saudades que eu tenho amor Eu tô sentindo a tua falta sempre que eu vou É que eu quero levar sempre que eu vou O meu motivo vai rebolar sua bandida Muito fingida, malandra sem calcinha Comer a ginga, vem pra sempre ser minha Não se me anume, não me ativou com a sominha Então mexe, 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 deixa o crema rolar Então mexe, 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 bota o fone a firmar Então baixa, 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 mexe o crema rolar Baixa, 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 bota o fone a firmar Em que seu marco reato com a sominha I'm deficiente,ヤ aposta o fone a firmar orena sem calcinha Comer a ginga, vem pra sempre ser minha Não se me anuma, não se me anuma Se me anuma, não se me anuma Se me anuma, se me anuma Se me anuma, se me anuma Tira a fleira e se me anuma Não se me anuma Transcrição e Legendas Pedro Negri